Um homem, conhecido pelo apelido de Tricolor, foi preso no Conjunto Esperança com drogas, munições, armas e até dinheiro. Ele estava em casa quando a polícia chegou. E Ricardo Lima tem mais detalhes. Macunha, crack, balança de precisão, 50 munições de arma de fogo de calibre .40, celular, simulacro de arma de fogo, o dinheiro trocado, além de balança de precisão, estão entre o material que foi apreendido com esse homem que aparece nas imagens. Francisco Newton Alves Coelho, ele foi abordado na rua Paranaguá, no bairro Canidezinho, por policiais aqui do 19º Distrito Policial, que estavam realizando investigações sobre o tráfico de entorpecentes. Algumas apreensões de drogas desencadearam nessas investigações, que resultaram na localização e na prisão desse homem que aparece na imagem. Além das provas que já haviam sido colhidas anteriormente pelo trabalho investigativo, a polícia ainda flagrou esse homem com todo esse material que você vê aí nas imagens. Ele foi conduzido aqui para a delegacia, onde foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo e já está à disposição da justiça. Um Francisco Newton Alves Coelho era conhecido, é ainda conhecido no mundo do crime como tricolor. Segundo informações, é um dos traficantes que atuam lá no bairro Canidezinho. A ação é resultado do trabalho investigativo realizado pela equipe aqui do 19º Distrito Policial, que é a delegacia que fica aqui no Conjunto Esperança, mas que é responsável pela investigação dos crimes praticados em alguns bairros, dentre eles o Canidezinho. O suspeito já está na delegacia de capturas e Polinter, aguardando a audiência de custódia para que o futuro dele seja definido pela justiça, se permanece preso ou se recebe o benefício da tornozeleira eletrônica. Um trabalho contínuo de investigação aqui do 19º Distrito, que contou inclusive com a colaboração de informantes, dando informações privilegiadas à polícia, que foi ao local e efetuou a prisão do tricolor. Ricardo Lima para o Cidade 190. Tricolor, será que é por causa de que é torcedor do Leão, hein? Agora não é mais de jogo não, né? Ficar na cadeia aí por tráfico de drogas, meu amigo. É desse jeito, a gente cansa de avisar aqui para as pessoas. As pessoas estão brincando, isso aí o tricolor já era o graúdo, né? Você olha pela fisionomia, não é mais uma criança, não é mais um adolescente, um moleque que está ali iniciando no crime, não. Já graúdo e aí preso, com todo aquele aparato que faz parte do tráfico de drogas mesmo. Com arma, drogas, munição e balança de precisão. Isso quando chega lá na mão do juiz, para transformar a prisão em flagrante na prisão preventiva, é no instante mesmo, né? Porque está aí toda caracterizada, né? Todo caracterizado o tráfico de drogas aí nessa prática criminosa, que envolve exatamente esses elementos aí, né? Que é armamento, droga, armamento com munição, obviamente, e a balança de precisão. Tudo aí numa coisa só, né? Deixando bem consistente aí a prisão em flagrante. Vamos lá?